Quando começamos a Biva, eu ainda era garoto, tinha 24 anos quando a gente começou e eu não sabia nada sobre o empreendedorismo, sobre o que significa efetivamente ter uma empresa, como contratar, como formar um time, como estruturar um produto, como ter um business plan, como se estruturar financeiramente e foi uma jornada de muitos altos e baixos. Então, ao longo dessa jornada, meus sócios saíram, eu fiquei sozinho, tive que trazer vários investidores não institucionais e, assim, graças a Deus a gente teve uma saída, mas foi uma caminhada longa aí, mas que foi assim que eu consegui aprender a empreender. Já na segunda, eu já estava muito mais preparado, então eu me associei a pessoas muito boas, com diferentes sets de competência, então tinha um diretor de tecnologia muito bom que estava comigo na empresa anterior, tinha um diretor de crédito também excepcional e a gente conseguiu, então, mover mais rápido, contratar melhor, gastar menos, então a gente fez tudo um pouquinho melhor. Mas veio também o cenário de pandemia, isso todos os negócios de crédito sofreram naquele momento e a gente acabou tendo essa saída. mas, assim, eu diria que na primeira eu aprendi o que é empreender de fato, né, um pouco que namarra, na segunda eu empreendi melhor, mas também acumulei, hoje eu falo que eu sou um neurótico otimista, né, então, assim, essa caminhada toda fez o que, poxa, hoje eu vejo muito mais um detalhe, vejo essa parte de planejamento financeiro, a gente é muito mais conservador, e isso até no modelo de negócio que a gente veio construir, é exatamente para que toda essa jornada de aprendizado que a gente acumulou, a gente possa usar isso para também ajudar outros empreendedores, para não passarem por todos esses caminhos aí, às vezes tortuosos, que a gente passou.